E aí galera do nono ano, sou o professor Kleber Guedes, professor de língua portuguesa e produção textual e vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos conteúdos. Bom galera, como vocês sabem, nós estamos na semana de avaliações, onde nós vamos fazer a resolução do TD, responder o TD, que é a prova. Bom, então eu espero que vocês tenham ido na escola buscar, que não foi, pede para o pai buscar. E fique com o seu TD em mãos, bom, para você poder responder ele. Porque nessa aula de redação, a nossa prova, o nosso TD, é sobre o gênero textual conto, que a gente estudou durante todo esse mês de março. Bom, nós estudamos o conto, nós estudamos o miniconto, vimos toda a estrutura desse gênero. E hoje, mais uma vez, a gente vai revisar, a gente vai revisar esse gênero textual. Bom, aí em seguida vocês poderem responder o TD de vocês. Bom, aqui já é o nosso TD, bom, onde eu vou ler a proposta para vocês. E em seguida vamos revisar o conteúdo, para aí sim vocês poderem fazer. Ó, primeiro eu começo, aí você está com o seu TD em mãos, né? Está igual, está aí na sua folha, está aqui na tela, ó. Primeiro eu começo dando o conceito do que é um conto, para você recordar. Sempre faço isso nas provas. Então, ó, o conto é um texto narrativo, ou seja, tem um narrador, né, contando a história, né? Narrativo do gênero literário. Ele tem um foco em um fato ou um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja... da nossa, né, conto é uma filha, não é uma filha, né? E aí E aí E aí Redação Assunto Conto Bom Então vamos lá E aí O escritor Machado de Assis, né? Pra quem não conhece Esse é um dos maiores Escritoras de conto Da língua Brasileira Tá bom? Do Brasil, né? E é conhecido mundialmente O Machado de Assis, tá bom? No período aí Realista, né? Foi no Realismo Onde ele se destacou mais Mas vamos lá O conto É a narrativa O conto É narrativa Beleza? Você tá narrando a história É uma narrativa breve Ela é escrita em prosa Tá bom? Sendo mais curto Que o romance Tá bom? E também mais curto Que a novela Tal qual Um texto narrativo Ele envolve Enredo Que é a história em si, né? Personagens Os principais Os secundários Tá bom? O tempo Que é A época em que a história acontece E o espaço Que é o ambiente Onde a narrativa Vai se desenrolar Em geral Apresenta apenas Um conflito Algumas subdivisões Desse gênero São O conto fantástico O conto de fadas, né? Aí O conto É um dos gêneros Narrativos Mais comuns Na tradição literária Brasileira Grandes autores como Álvaro de Azevedo Clarice Lispector Ligia Fagundes Teles Machado de Assis, certo? Entre outros, né? Que são Reconhecidos como Grandes contistas Brasileiros Sobre o conto Afirma essa de Queiroz Um dos maiores representantes Da literatura portuguesa Vamos ver o que ele fala A respeito, ó No conto Tudo precisa ser apontado Num risco leve e sóbrio Das figuras Deve-se ver Apenas a linha Flagrante E definidora Que revela E fixa Uma personalidade Dos sentimentos Apenas o que caiba No olhar Ou numa Dessas palavras Que escapa dos lábios E traz todo o ser Da paisagem Somente os longes Numa cor Unida Então aí Fica o texto Reflexivo Para vocês Vamos aqui Recordar A estrutura Do conto Então, ó Sua estrutura Está dividida Em três partes Temos a introdução Do conto Que vai apresentar A ação Que vai ser desenvolvida Nesse momento também Vai haver uma breve Ambientação do local Onde a história Está se passando Do tempo Dos personagens E do acontecimento Que vai retirar O personagem Da sombra De conforto Dele Tudo isso Para você Se ambientar Sobre o que A história Está abordando Para o leitor Se ambientar De o que A história Está falando Quem é o personagem Onde a história Se passa Qual a época Tudo isso É importante No primeiro parágrafo Aí a gente Vem para o desenvolvimento Certo? Você já pode fazer Aqui o segundo parágrafo Formado em grande parte Pelo diálogo Vai ter Pode haver diálogo Entre os personagens Bom? Ou até mesmo O narrador contando O que o personagem Falou Aqui se desenrola O desenvolvimento Das ações Certo? São os conflitos Que vão acontecer E o clímax É o momento De encerramento Da narrativa Com um desfecho Surpreendente Olha galera O clímax Ainda não é o final O clímax É o momento Certo? Que já está próximo Do final Quando você está Assistindo um filme Uma série Tá bom? Quando você está Assistindo uma série Por exemplo De dez episódios O clímax Ele normalmente está Do final do episódio Oito Para o episódio Nove Tipo Já passa Ele já está Perto de acabar Vai ficando Mais emocionante Você quer saber O que vai acontecer Para aí sim Ter o desfecho Tá bom? Desfecho é o final Da história Como que vai terminar Elementos do conto Os elementos Que constituem O conto São um O espaço Que é o local Onde a história Vai acontecer Onde a narrativa Vai acontecer Pode ser uma casa Uma rua Um parque Uma praça Tá bom? Por serem narrativas breves Que o conto é breve O espaço no qual Se desenvolve a trama Deve ser um espaço Reduzido também Beleza? Então você não vai colocar Vários ambientes No seu conto O tempo Designa o tempo Que se passa A narrativa Sendo classificado Em tempo cronológico Que é aquele Marcado pelo relógio Pelo calendário Tá bom? E o tempo psicológico Que ele é interior Ele está na mente Do personagem E a gente não consegue dizer Exatamente quanto tempo Ele se passou Porque a personagem Lembrando uma memória E tal Foco narrativo Foco narrativo Galera É o narrador Da história Tá bom? O foco narrativo É o aspecto Do qual a história Está sendo contada Quem está contando É o narrador Observador Aquele que ele É um conhecedor Da ação Mas ele não participa Ou o foco narrativo É o narrador Personagem Porque ele conta A história E ao mesmo tempo Participa da história Ou o foco narrativo É o narrador Onisciente Que ele conhece A história E todos os personagens Envolvidos nela E sabem o que eles pensam O que eles sentem Certo? Então isso é foco narrativo Tá bom? O narrador pode ser Em primeira pessoa Quando ele participa Com o personagem Ou em terceira pessoa Quando ele não participa Ele só observa Ele conta de fora Os personagens São indivíduos Que participam Da narrativa Sendo classificadas Dependendo do foco Em personagens principais Que são os protagonistas E os personagens secundários Por ser uma narrativa curta O conto possui Poucos personagens Também Beleza? É importante isso Não vamos colocar Muitos personagens No seu conto Diálogo É o elemento essencial Do conto Os diálogos caracterizam A base expressiva Desse tipo de texto Eles desenvolvem Os conflitos Da trama Sendo determinados Pela fala Das personagens Beleza? Formados Por uma linguagem Mais objetiva E metáforos simples Os diálogos São classificados Em Diálogo direto Indireto E interior E também temos aqui O epílogo Que corresponde Ao clímax Da narrativa Determinado Pelo desfecho Surpreendente Ou seja Já perto do final Tá bom? E o conto Ele tem essa característica Sim, galera De trazer ali Um final Surpreendente Que surpreende a todos Ninguém esperava Que aquilo iria Acontecer Tá bom? Um final imprevisível Um final enigmático Da ação Beleza? Aquela ação Que se Acontecia ali De um modo Exterioso Né? Os tipos De conto Que existem Então vamos lá Dependendo da temática Explorada Existem muitos Tipos de conto Então vamos aqui Para ver Para ver alguns Conto realista Conto popular Conto fantástico Conto de terror Conto de humor Infantil Psicológico Contos de fadas São bem conhecidos Características De alguns Tipos De contos Tem um conto De ficção Científica Caracterizado Por tensão Em rede Elementos Que não existem Na nossa realidade Mas que poderiam Existir Devido ao avanço Científico E tecnológico Quem sabe no futuro Não acontece Júlio Verne Por exemplo Escreveu um romance Que é 20 mil legos Submarinas Onde ele citava Submarino Só que na época Que ele escreveu Não existiam Submarinos E depois Submarino Foi inventado Foi criado Conto infantil Juvenil Narrativas voltadas Para jovens e crianças Normalmente a linguagem Utilizada nesses contos É mais simples As temáticas São relacionadas A conflitos comuns Da vida De seus leitores Alfa Tem um conto Fantástico Com personagens E acontecimentos Impossíveis Na realidade E não Explicitados Na narrativa Esses contos Têm conquistado Cada vez mais leitores E temos o conto de fadas Velho conhecido De muitas pessoas O conto de fadas É marcado Pela exigência de fadas E outras criaturas Mágicas Entre seus personagens Esse subgênero de conto É especialmente Lido por crianças Embora Existem narrativas Assim Voltadas Para o público Mais velho Então é isso aí galera A gente terminou Aqui o conteúdo De conto E agora vamos ver Um pouquinho também Sobre o reconto Tá bom Recontos Então vamos lá Se você pensar Vixe A gente já estudou Semana passada Então calma Não é Mais do mesmo Recontos São novas formas De ler os textos clássicos Que já conhecemos Então nos contos A gente estudou Os textos clássicos Tinha até o exemplo Da Chapeuzinho Vermelho Contos que a gente já conhece E no reconto São esses contos clássicos Só que De uma forma diferente Recontando a história Então mudam as coisas Mudam o cenário Mudam o enredo Então uma forma diferente De revisitar as histórias Que amamos Ou quem sabe Amar Uma que nem conhecíamos Então um reconto Você vai De fato Contar novamente Uma história Ou seja Reconto É a construção oral De um texto Já existente O principal procedimento É a imitação A partir de um texto Modelo Um conto clássico Por exemplo Você pode recontar a história Um anúncio Um texto expositivo Uma notícia E entre outros Como se faz Um reconto De uma história Recontar Quer dizer Contar novamente Então o professor Deve contar a história E pedir Que as crianças Recontem Então no caso A gente estando Na sala de aula Por exemplo A gente pode trabalhar Um conto Certo E depois vocês Reescreverem Esse conto Por exemplo O conto Que tinha no início Da unidade do livro Poderia ser um exemplo Mas ainda não estou pedindo Para vocês fazerem Então isso poderia ser Uma atividade Tanto coletiva Quanto poderia ser Uma atividade individual A parte Cada um Faria o seu Lembrando que o reconto Não é a moral da história Certo? É na verdade A recontagem Do mesmo conto Tá bom? A narrativa Com o máximo De fidelidade possível Então Você ainda tem que Permanecer com o mesmo gênero Que é um conto Uma narrativa Só que você vai contar a história Inserindo novos elementos Ou até tirando Alguns personagens Inserindo outros Fazendo algumas modificações Tá bom? Mas você tem que Deixar claro Que aquela história É um reconto De uma história Que já existia De uma história Já conhecida Tá bom? Também não pode mudar Radicalmente tudo Na história Qual o objetivo Do reconto? Então vamos lá Quanto ao reconto Oral Que é falado De histórias Isso permite A criança Expressar-se De forma criativa E emotiva Bem como a chance Para exteriorizar Suas ideias Do seu jeito Ou seja Você vai usar A sua criatividade Para aumentar Uma parte da história Tá bom? Para colocar um termo Algo que não tinha Na história Tá bom? Então você vai usar A sua imaginação Para melhorar Aquela história Se você acha Que ela tinha algo Que deveria ter acontecido Não aconteceu Então é isso A contação de histórias É uma arte Que pode ser desenvolvida Por qualquer pessoa Que aprecia narrativas Que queira se envolver Com elas E que tenha voz E memória Muitas vezes A contação de história Abre caminhos Para que muitas outras Leituras do texto Contado Sejam feitas Tal procedimento Implica Recontar Parecido O que estava No livro No jornal Na revista No encarte Ou como se fosse O autor É como se você fosse O autor Você vai modificar A história O propósito É a adesão Ao texto Selecionando Respeitando O seu tipo De linguagem As marcas Do gênero O tema E a sua estrutura Então isso aí Você permanece Não vai mudar O gênero textual Não muda A estrutura Do texto Na verdade Você vai só Mudar alguns detalhes Na história Temos aqui Esse que é O maior nabo Do mundo Onde a gente vai Ver aqui Um modelo De recontagem De história Um dia Sua plantação É arrasada Pela seca E ele tem que Recomeçar A cultivar Seu legume Preferido Depois De plantar Uma mudinha Desejou Tanto que o nabo Crescesse Que quase Não coube No livro Uma história Cheia de solidariedade E lirismo Lirismo Pessoal É sentimentalismo Tá bom O premiado Ilustrador Marcos Maruti Empresta O seu talento Ao livro Com desenhos Divertidíssimos Então o que eu fiz Aqui O que eu li Aqui agora Não foi A recontagem Foi só Meio que Uma sinopse Para vocês Farem curiosos E depois Irem pesquisar Na internet Tá bom O maior nabo Do mundo Vocês podem Tanto pesquisar O conto original Do escritor russo Quanto o reconto Do escritor Brasileiro Celso Tá bom E agora Que você fez A revisão Que você estudou Que você recordou Como que funciona Esse gênero textual Você vai pegar O seu TD Você vai produzir O seu conto De preferência Primeiro você faz Em um rascunho De lápis Para se você errar Você poder Reescrever Apagar Escrever de novo Quando você Perceber Que o seu texto Está pronto Ele está perfeito Que ele está 100% A ideia Que você queria Aí sim Você passa limpo Na folha do TD Aquela folha Que você pediu Para os seus pais Irem buscar na escola Certo? Atrás da proposta Tem as linhas Da redação Não pode passar Das 30 linhas Até porque Só tem 30 linhas Tá bom? Então organizem O texto de vocês Em início Meio e fim Certo? Não faça um parágrafo único Ou seja Divida o seu texto Em pelo menos Três parágrafos Ou quatro parágrafos Até cinco parágrafos Caso você vá fazer As 30 linhas Tá bom? O fato é Não faça apenas um parágrafo Esse exercício Não precisa enviar Pelo Google Sala de Aula Porque como é prova Eu tenho que corrigir Manuscrito Eu tenho que escrever Na redação Eu tenho que corrigir Usei os autógrafos Então vocês Deixam na escola Para que eu possa Depois ir pegar E fazer a correção Para atribuir A nota Então é isso galera A gente vai ficando Por aqui Tchau, tchau E até a próxima aula Tchau Tchau